Aí vou tentar uma obra-prima do Chico, a ópera do Malandro, mas vou tentar me lembrar da letra, porque tem muita letra. O malandro, na dureza, senta à mesa do café, Beba um gole de cachaça, acha graça e dá no pé o garçom, prejuízo, sem sorriso, sem freguês, De passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que seu ganho dá um horror. Pega um lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor, pro distribuidor. Mas o frete vê que ao tudo há engodo nos papéis. E pra cima do alambique, dá um trambique de cem mil reis. Não é idiota, trunca a nota, lesa o banco do Brasil. Nosso banco tá cotado no mercado exterior. Então taxa a cachaça a um preço assustador. Mas os yanquis com seus tanques, tem bem mais o que fazer. E proíbem os soldados aliados de beber. A cachaça tá parada, rejeitada no barril. O alambique tem xilique contra o banco do Brasil. Cozineiro faz barulho com orgulho de produtor. Mais a sua, mais a sua, mais a sua, mais a sua, mais a sua raiva cega. Sim, senhor. Descarrega no carregador Este chega pro galego E é garrego, cobra mais A cachaça, a cachaça tá de graça. Mas o frete, como é que faz O galego tá apertado pro seu lado Não tá bom Então deixa congelada A mesada do garçom bicho O garçom bicho O garçom vê O malandro Sai gritando Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão E o malandro, autuado É julgado, é condenado, culpado Pela situação Muita coisa Muita coisa